Olá, tudo bem com você? Acredito que você já me conheça, mas caso contrário, vou aqui me apresentar. Sou Everton Cardoso França, sou diretor e fundador da Startup Digital Maker Engineer, startup essa que está promovendo formação na área de educação e tecnologia para os profissionais desses setores, tem sido muito positivo, já que desde o mês de março nós estamos promovendo cursos e temos atingido mais de 100 professores em vários estados do Brasil e chegamos até em países como Uruguai e Argentina. Ficamos muito felizes com tudo isso. Eu e toda a minha equipe, a gente está muito entusiasmado com todo esse momento que temos vivido na área de educação, já que tem sido um fator aí que nós temos trabalhado bastante e gerado muito conteúdo. E diante disso, a partir do dia 24 de maio, que é deste domingo, nós estaremos disponibilizando para vocês 15 dias de conteúdos exclusivos com videoaulas, podcasts, artigos que estarão sendo postados no nosso site. Então eu quero que vocês possam nos acompanhar e compartilhar para que possamos atingir o máximo número de pessoas. Fiquei muito feliz com o curso, já que em 5 dias nós atingimos pessoas em estados muito diferentes. Eu nunca tinha chegado com nenhum curso em estados como, por exemplo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, isso foi muito positivo e fiquei ainda mais feliz de ter professores ainda de outros países fazendo esse curso comigo. Então eu quero dar continuidade, eu quero colaborar cada vez mais para o setor e assim a gente crescer junto. E eu tenho certeza que a gente vai superar esse momento. Então nos acompanhe. A partir do dia 24 de maio, vocês vão estar recebendo tanto hoje, quarta-feira, como na quinta-feira, sexta-feira, sábado, alguns spoilers do que vai acontecer a partir do dia 24. Mas eu quero você compartilhando comigo, participando comigo, interagindo. Se você tiver alguma dúvida, alguma necessidade, nos procure aí nas redes sociais, tanto no Facebook, Instagram. Temos o WhatsApp Business, que também está lá no nosso Instagram. Temos o LinkedIn. Aqui o nosso canal do YouTube. Você pode nos acompanhar e saber como nos contactar. Então conte com a gente. Eu tenho certeza que esse momento é um momento de total superação para o nosso setor, já que também o setor de educação tem sido o setor que mais tem sofrido nesse momento de pandemia. Então tudo aconteceu de uma forma muito inesperada. Não estávamos preparados para tudo isso. Mas eu tenho certeza que com este curso, com essas possibilidades, você, professor, conseguirá se desenvolver e crescer muito nesse momento de distanciamento. Então conte comigo. Conte comigo, com a minha equipe, com a minha startup, que nós estaremos desenvolvendo muito conteúdo a partir do dia 24. Então, pessoal, venham com a gente. Compartilha esse vídeo. Replica, curta, comente. Salva aí também no seu próprio canal do YouTube para que a gente consiga atingir um maior número de pessoas. A gente tem metas. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir. E eu já conto com você, assim como eu tenho certeza que você conta comigo. Tudo bem? Obrigado, gratidão. E eu espero você aí todos os dias acompanhando os nossos conteúdos e replicando para o maior número de pessoas. Pessoal, gratidão. Até mais. Fico por aqui com vocês. Valeu. Obrigado.